Fala, galera! Fica tranquilo, eu sou o Corujinho e sejam muito mais, muito bem-vindos a mais um vídeo. Família, família, sabia que existe um jeito da gente viver como sereias ou tritões aqui no Minecraft? Sim, mano. Eu e o Tessive e o Turbinho estávamos navegando na letra net e achamos mods incríveis e um deles foi o da sereia. Mano, a gente consegue viver como sereias ou tritões aqui dentro e viver no oceano tranquilamente. Então, aqui, ó, Turbinho, Tessive e Corujinha. Tá na área, ó. Ai, mas eu não tô tristões, ô Coruja. Putz, mas o Turbinho consegue estragar, assim, né, o nível, né? Tipo assim, a gente tá feliz e ele consegue estragar com a piada dele. Não, mas você falou, pai, que a gente consegue virar tristões. Nossa! Eu acho que ele tá tristões. Não, ele deve estar trist, mas pra eu largar umas piadas dessas, tem que estar muito abalado mesmo da vida. Meu Deus! Não, tu falou tristões, literalmente, tristões. Eu falei tristões? Tristões. Você falou tristões. Não, ele falou tristões. Ele falou tristões. Eu não escutei? Tristões? Eu acho que ele tá medindo. Tritões. Ah, é tristões, não é tristões. É tritões. A gente consegue virar tritão e sereias aqui no Minecraft, mano. Tem como a gente viver no oceano. E o sonho do Turbinho é ser sereia, né, Turbinho? Agora você consegue. É. Eu quero ser uma sereia que faz assim. Ah, tu quer? Ah, ele quer mesmo, Tessive. Eu quero. Eu quero ser uma sereia rosa. Mano, sério, é demais assim, mano. Vocês vão amar muito. É muito top. É muito da hora. Aqui, ó. Dentro do baú a gente tem o crafting pra gente conseguir ter a cauda da sereia. E não é qualquer sereia ou tritão, meu querido. A gente consegue ser tritão e sereia secretamente. A gente vai ganhar um colar fazendo esse crafting. A gente consegue também colorir a cauda da sereia ou do tritão da cor que a gente quiser. E quando a gente sair da água, a gente perde a cauda. E quando a gente entrar na água, a gente ganha a cauda. Ou seja, ninguém vai saber que a gente é sereia ou tritão. É segredo. É segredo. É tritão e sereia de verdade, só que secretamente. Entendeu? Ah, entendi. É muito da hora. É tipo aquela série. É tipo aquela série. É. É tipo aquela série do... Como que chama, Tessive? Das sereias? H2O. Aham. Que quando ela toca na água, ela ganha a cauda. Ela não pode se molhar. Lembra? Isso. Quando a pele dela fica úmida, que é de algum líquido, ela vira sereia. Uhum. É exatamente isso que vai acontecer com a gente. Gente, a gente não pode tocar na água, senão a gente ganha a cauda. E todo mundo vai descobrir que a gente seria. Que legal. É muito da hora. Uhum. É muito legal. Sem contar os poderes que a gente ganha e algumas missõezinhas pra gente cumprir também. É muito legal. Vou colocar aqui pra gente o nosso colarzinho. Vou craftar pra todo mundo conseguir o colar. Ó. Divide aí esse aqui entre vocês, entre o turbo. Porque o meu, ó. Se vocês quiserem, podem colorir também, ó. Podem colorir do jeito que vocês quiserem. Porque o meu eu vou colocar amarelo, porque eu gosto de amarelo, ó. Caudazona de ouro, ó. Bonitona. Tô com o colarzinho aqui em mãos. E aí é só a gente vir aqui e colocar no peitoral. E pronto. Somos tritões. Já era. Não temos mais volta. Ah. E agora? Agora nós somos três do oceano. Ai, eu tô sentindo. Eu tô sentindo fome de peixe. Fome. Peixe. Oxê. Ai, o turbo tá maluquinho. Eu tenho um... Oh. Um Tristosvaldo aqui, porque só fica triste o dia inteiro aqui em casa. E tem outro maluco. Tô perdido na vida. Um doidão. Eu tô perdido na vida. Ó, sabe... O ser elétrico. Sabe quem devia estar aqui com a gente? Quem? Um monteiro, né? Deixa eu contar um segredo pra vocês, mas de verdade. O monteiro não tá tomando banho. E o quarto dele tá fedendo. Tá parecendo um lixão o quarto dele, galera. É o sério. Não, mas ele não pode estar aqui, não. Não, ele podia, porque aí ele tinha que tomar um banho, né? Ele ia pular na água. Mas se ele entrar na água, vai infectar. Caraca, é perigoso. Sério, eu tô... Sério, eu tô me convencendo que um dia a gente vai acordar, o monteiro vai sair com três olhos. A mais. Na cara. Sério. Porque aquele quarto dele não tá mais surto. Tá radioativo. Mano. Os ratos dele vai virar o mestre Splint lá. É sério. É, não. Pra quem não sabe, pra quem tá perdido, eu e os meninos estamos morando na mansão. Entendeu? E meio que a gente tá morando. Eu, o Tecívio, o Monteiro e o Turbinho. E o João. E o quarto do Monteiro tá tipo radioativo, gente. Tá complicado. Sério, eu tô bem do lado do quarto dele. E dá pra sentir o cheiro. Eu não tô falando não, eu tô falando bem sério. A sua ação tá complicada ali. Mas fugindo um pouco da ação do Monteiro. Agora, o Turbô, já que é o seu sonho, pula na água primeiro. Você vai ser o primeiro tritão. Ai, que isso? Pera, Turbô, pera, Turbô. Turbô, pera. Calma aí. Pera, temos que ter aqui um momento especial. Não temos que ter nada. Vai, Turbão. Vira o tritão. Vai. Ó. Que isso? Tá bonitão, hein? Ó a minha cauda. Ó a minha cauda. Caraca, eu vou pular também. Três, dois, um e... Caraca. Oh, que da hora. Mano, não. Dá licença. Fala se a minha cauda não é mais bonita. Calda de ouro. Não, olha isso. Olha a minha pretona, black piano. Não, a minha não tem como. A minha é de rei. Olha isso aqui. Pelo amor de Deus. 2.0 Turbo Intercooler Tiptronic. Olha o que o Turbô tá falando, eu não tô entendendo nada. Eu não entendi nada. É a velocidade da minha cauda. Ah, a cauda dele é mais que a nossa, ele acha. Ó, eu vou pular. Vou pular, galera. Vai, pula, pula, pula. Pula. Três, dois, um. Uou! Ah, ó. Ó, gostei da corda do T6. Da hora a cauda do T6. Ô, Coruji, como a gente virou aqui, meio que eu recebo um poder muito especial. Ah, é, tem os poderes do tridente também, né, pra gente usar como seria. Exatamente. Olha aqui. Ai, ai, dá um pra mim, dá um pra mim, dá um pra mim, ô T6, deixa eu mostrar pra galera, deixa eu mostrar pra família. Daí, 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 daí. Muito legal, cadê? Vem cá. Aqui, ó. Eu também quero, rapaz, né, só o seu, aqui é o reião. Eu também quero, pera, pera, pera aí, pera aí, passa aqui rapidinho, rapidinho. Por quê? Vou fazer uma mágica. Aqui, ó. Play pra tu e pro Turbinho também. Ah, tá, vai dividir, porque agora nós somos os reis do oceano. É sério, gente, realmente o rei do oceano, galera. Olha, olha isso, olha o Turbão. Não, olha que mágica, mano, olha esse poder. A gente consegue sair da água com o tridente. Olha isso, ó, ó. Mano, isso aqui é muito louco, cara. Olha isso. Agora dentro da água, dentro da água. Ó, ó. Mano, isso é muito, mas muito louco. Mano, aqui. Ô, Tessive. Tessive, vem cá. Tenta pular da água aqui, ó. Que nem eu, ó. Ah, é verdade. Ó, ó. Uhul. Vai, vai, fica olhando. Vou pular, vou pular. Cadê o T.T? 3, 2, 1. Ó, ó, ó. Aí ele cai na terra e morre. Imagina. Caraca, ele fez golfinho. O que é mais legal também, Coruja, que a gente joga debaixo da água, o T.D. A gente nada mó rápido. Sim, olha aqui, ó. Mano, isso é muito louco. Olha isso. Ó, ó. De novo. Mano, esse poder é muito da hora. Vocês viram que tem um barco aqui? Coruja, mas existe outro poder mais poderoso que esse. Tem mais poderes do Tredente? Sério? Tem, tem outro poder. Cadê tu? Cadê você? Ah. Ó, vamos lá. Vamos lá. No barquinho. Ah, o T.T tá ali, ó. Tô colando. Tá aqui, ó. Seguinte. Tem aqui um Tredente raro, que só existe um aqui, que é o Tredente do Trovão. Ah, não. Me passa ele, T.T. Esse é o braço. Não, eu tenho o direito de ser o rei aqui. Me passa ele. Você tem o poder. Você é digno desse poder? Eu sou digno desse poder, T.T. Eu quero ver, então, o quão alto você consegue ir com o Tredente, então. Vamos ver. Tá bom. Se vai ser digno mesmo. T.T.T. T.T.T. De novo. Ó, ó. Ó, ó lá. Ó, agora foi o Altão. Então. Então, ó. Você é digno. Aqui é o Tredente. Ah, é óbvio que eu sou digno, né? Dá licença. Você tem que ter um certo comando. Você vai ter que olhar pro céu e falar Trovão. Que aí, o que acontece? Só funciona se tiver chovendo, né? Então você tem que invocar a chuva. É o tridente do trovão Exatamente, você tem que invocar a chuva Saca só, eu vou chamar a chuva, hein Eu convoco o rei da tempestade Ao meu favor, chova Oh! Ah, você tá de sacanagem comigo, eu sou o rei, né meu queridão Olha aqui agora, turvão, olha aqui Agora, turvão, cadê um peixe pra mim tacar? Você tem que jogar o tridente em algum mob Ali no peixão, no peixão, no peixe Ai, errei Calma, eu vou pegar o tridente Joga no turbo, joga no turbo Calma, eu perdi o tridente Cadê o tridente? Aí, você pegou? Peguei, não peguei não, anda ali Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, aqui ó Pera, pega ele Peguei, peguei Joga no zumbi? No mob Não deu certo não Não funciona Tem que ser lá em cima, vem cá, vem cá Joga em mim Deixa eu ver se funciona mesmo Tá com falha esse tridente aqui, hein Cadê, deixa eu dar uma olhadinha Nesse tridente aí Tá com falha esse tridente aqui Ou será que não funciona aqui no mar? Vamos testar lá na superfície pra ver Será que não funciona? Será que é só no sonaté que funciona? Eu acho que é, hein Ó, cadê? Tem porquinho ali, tem porquinho Dá pra tirar uns porquinhos ali Tem porcos aqui? Cadê? Cadê? Ah, tô vendo Ó, três, dois, um e Agora Nossa, o meu rei feio também, né? Tem que acertar Mas aí eu não Mas aí Caraca Me Me tira Você virou Não, pra água, pra água, pra água Não, 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 não Não Meu Deus Meu Deus, quase que eu morro Caraca, é muito poder pra mim Não tem como não Isso aqui é muito poder Ó, coruja Cadê o... Você não é mais o tritão Agora você é o tortão Ah, não Ah, não Ele não mandou uma dessa O turma não mandou uma dessa, turma É, fi Não, cara Eu não vi isso Pô, sabia que tem como Olha aqui Olha aqui, eu tô voando Eu tô voando, eu tô voando Não, mas é muito louco Esse poder do tritão, cara Olha isso Que a gente consegue sair da água A gente consegue Nada mais rápido na água Olha isso Que top, cara Mano, sério A gente virou o rei dos mares Não tem como A cauda Não O tritão da cauda de uva Oh O que? Dá pra voar na chuva Como assim? Tá falando que dá pra voar Dá pra voar na chuva? Como assim? Sim, com tridente Fico usando o de furacão várias vezes O de voar O de pular, quer dizer Caraca, é verdade Calma Caraca, é verdade Porque tá chovendo E a água Sim Olha isso Mano, eu tô indo muito alto Caraca, mano Que da hora Mano Olha que top, galera Mano Que top, cara Mano Eu fui tão alto Que aconteceu Que nem Aumento de ferro Eu congelei Mano Que negócio Louco Que da hora Sério Se vocês gostaram demais Do mod das sereias Tem que deixar muito like Que eu acho que é muito importante Porque agora a corujinha Virou o tritão Rei dos mares O cauda de ouro Cadê? Vem cá, o capitão e o turbão Não O capitão e o turbo Onde que tá? Turbo e Tessi Vem cá do meu lado Tô do lado do barco aqui Cadê o barquinho? Aqui Tô aqui do lado Vem cá Tô do barquinho ali Ah não Ah não Tessi Você não fez isso, cara Ai que eu passei por cima de você Tu não fez isso, cara Você tava no meio Você matou o rei Ah, ele fez eu perder minha cauda Sério isso, Tietê? Eu pego pra você Eu pego pra você Tu tá de sacanagem Tu matou o rei dos mares É que você tava no meio Quando eu fui rapidão Não Tu tá muito de sacanagem comigo Não Cadê? Cadê a minha cauda? Ai, eu acho que ela ficou perdida Ah, cara Eu perdi a minha cauda? Sério isso, Tietê? Pera, pera Vou encontrar Os dois bocou ali Eu tenho uma reserva pra você Eu tenho uma reserva Nossa, caiu Me passa aí Caiu, vai atrás de você Eu vi Eu sou o reino, meu queridão Ah não Tô de sacanagem Tô zoando Tenha só aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá Você tá de sacanagem, né, Turbo? É uma rosinha mais bonita Tô brincando Tem essa aqui, ó Eu sou o rei cauda de ouro Passa a minha cauda de ouro Aê, agora sim Eu tô digno Nossa, agora sim eu fiquei de respeito Sério, gente Se vocês gostaram Sério, gente Esse mod aqui é muito, mas muito louco Se você também gostou Deixe muito like aí embaixo Que é muito importante Pra mim saber se vocês realmente gostaram do mod Ou comenta Ah, não Foi o zumbi Cara, você tá de sacanagem, né? Foi o zumbi que te matou Não, você tá muito sacanagem Eu acho que esse rei do oceano é gol Não, eu vou voltar aí e me vingar Mas hoje de tudo Se você gostou muito desse vídeo Tem que deixar muito like aí embaixo Que é muito importante E eu vou recomendar a você Seguir a gente nas redes sociais Porque quando sair vídeo novo Você ficará sabendo Antes de todo mundo Até mais de quem tá inscrito Assinalado o sininho Aqui no canal Então vai lá no Instagram E vai lá no Twitter Segue a gente Que é muito importante Porque a gente também tá conversando Direto com vocês por lá Sem contar que tá saindo Um vlogão Todo dia aqui no canal Então é muito importante Você se inscrever Assinalar o sininho Mas agora o corujinho Vai ser legal E vai dar um tchau E falowai Tchum, tchum, tchum Tchau 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 Tchau